Ontem eu vi o Bozo em Moscou Com a paz de soldado russo do exército Cossacor Ontem eu vi o Bozo em Moscou Com a paz de soldado russo do exército Cossacor Parecia até o Lênin, naquele cai e não cai Parecia até o Stalin, naquele vai e não vai Parecia até o Lênin, naquele vai e não vai Parecia até o Stalin, naquele cai e não cai O Bolsonaro é comunista agora, quando a coisa fica russa ele muda sem demora O Puxa Saco é comunista agora, quando a coisa fica russa ele muda sem demora